Atenção para todos que estão assistindo o meu canal, para informar que o Estúdio Film Builder, dono dos Patchwork Paws e dos Animanimals, fará uma fusão e será o novo grupo do Estúdio Film Builder e a Nintendo. Assim, fazendo com que o Film Builder e a Nintendo fazessem o grupo de Super Mario ao lado do programa de TV dele, os Animanimals e os Patchwork Paws. Será o novo grupo Film Builder, então bora para o nosso trailer para encerrar esse vídeo. Tchau, tchau!